Em reunião semipresencial, a Comissão de Economia deu continuidade à tramitação do projeto de lei que regulamenta a prática esportiva eletrônica em Santa Catarina, de autoria do presidente do colegiado, deputado Jair Mioto. A relatora, deputada Ada De Luca, deu parecer favorável à matéria com base na emenda substitutiva global aprovada na CCJ. As modificações no texto foram propostas por empreendedores da indústria criativa. No projeto, esporte eletrônico é entendido como as competições profissionais de jogos que ocorrem em uma plataforma digital envolvendo dois ou mais competidores em partidas online ou presenciais e montadas de forma a permitir o acompanhamento por uma audiência. O esporte eletrônico já é uma realidade no mundo, no Brasil e no nosso estado. O nosso estado, inclusive, tem se destacado com atletas de alta performance nessa área e nada mais justo, nada mais importante que a Assembleia, através de uma lei, possa tornar isso, criar isso no meio jurídico, no meio legal, para estimular a participação, reconhecendo essas pessoas como atletas também. A tecnologia está aí, veio para ficar, existem grandes competições e o nosso estado, inclusive, tem campeões até mundiais nessa área. Além de reconhecer os praticantes do esporte eletrônico como atletas, o projeto determina que o poder público reconheça como apoiadores todas as confederações, federações e outras entidades que estabeleçam normas ou divulguem a prática desportiva. O projeto segue agora para a Comissão de Educação.